E em Prudente, moradores aí esbarram na burocracia para conseguirem fraudas geriátricas e medicamentos na rede pública. Nós estamos falando aí ao longo dessa semana de vários problemas semelhantes que estão sendo registrados aqui na região. A única saída então é recorrer à justiça. Olha esse dado, somente neste ano o Departamento Regional de Saúde já gastou mais de 8 milhões em produtos e medicamentos após a judicialização. Aos 74 anos, a Rosa perdeu o movimento do quadril e das pernas, depois de uma cirurgia na coluna. Precisa, além do cuidado, das fraldas geriátricas. Está aí o problema. Ela não tem condições de comprar. Conta hoje com a ajuda das pessoas. Fica difícil, né? O povo está doando. Quando conseguir, tem que ter doação, né? São cerca de 150 fraldas por mês. Se fosse para comprar, gastaria no mínimo 300 reais. A filha dela, a Dalva, ajuda como pode, mas está desempregada. Ela diz que foi até a Diretoria Regional de Saúde para tentar as fraldas para a mãe pela rede pública. Recebeu um não como resposta. Já fui no Palácio da Saúde, só que lá eles já me falam que o pedido vai ser negado. Aí o pedido volta, você tem que procurar seus direitos, né? Muito humilhante, porque estou lutando por uma coisa que minha mãe tem direito. A saída foi recorrer à Defensoria Pública. Conseguiu encaminhamento para um advogado. Agora estou com o pedido da advogada aqui, só que até agora ninguém entrou em contato comigo. Já liguei, já falei, estou esperando o retorno deles. Então vamos aguardar. A saúde pública é a área que mais traz pessoas aqui para a Defensoria. Além de fraldas e dificuldades de conseguir consultas, a campeã entre as solicitações é por medicamentos. No foro regional já foram mais de 760 ações esse ano. 66 a mais que em 2016. Os dados são do Tribunal de Justiça do Estado. Casos como o do Davi, portador de HIV, precisam fazer um tratamento com os remédios receitados pelo médico. Foi tentar pegar na unidade de saúde e sequer teve uma resposta se conseguiria. Como não tem o valor de 370 reais para comprar, também procurou a Defensoria. Eles falam que eu tenho direito. Na direita eles falam que eu tenho, mas concluir esse direito é que não está sendo concluído. Fica bastante complicado, né? Segundo a Regional de Saúde, em Prudente, foram gastos aproximadamente 8 milhões e meio de reais em processos judiciais para compra de medicamentos e outros itens. Para a Dalva, a mãe dela não viu a cor do dinheiro e muito menos das fraldas. Apesar de esbarrar na burocracia, ela não pensa em abrir mão do direito. Vou lutar até o fim pelo direito da minha mãe. E eu vou conseguir. E eu acho assim, todo mundo que está lutando tem que ir até o fim para conseguir, porque é um direito dela. É humilhante? É. Mas se eu desistir, beleza, é isso que eles querem. Então eu não vou desistir. E não deve desistir mesmo. A gente falou aí com uma representante da Secretaria de Saúde do Estado que nos orientou a procurar então o Ministério da Saúde. Por meio de nota, o Ministério informou que oferece fraldas para pessoas com mais de 60 anos e deficientes por meio do programa Farmácia Popular, aquele que está quase acabando. O cidadão deve apresentar então o documento de identidade, o CPF, a receita médica dentro do prazo de validade de seis meses. O Ministério da Saúde diz também que disponibiliza 42 produtos, sendo 26 de graça e o restante então com descontos que chegam a 90% nas farmácias que são credenciadas ao programa Farmácia Popular.